Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Com o mix tá tudo ótimo, graças a Deus! Como vocês viram no título do vídeo aqui embaixo, o vídeozinho de hoje é um favorito de agosto, tá bom? De 2014. Enfim, antes de mostrar os favoritos, eu queria falar pra vocês que nos favoritos vai ter algumas coisinhas repetidas do outro favorito que eu gravei, né? Do mês de junho. Então, peço desculpas é porque eu acabei usando algumas coisas, as mesmas coisas, tá? Então é isso, quem quiser ver os favoritos, é só continuar assistindo e vem comigo! Meninas, eu vou começar por esmalte, tá? De base foi essa daqui da Cora, casco de cavalo, tá bom? Que eu usei muito no mês de agosto. De esmalte foi esse daqui da Verona, que ele tem uns brilhinhos rosa, tá bom? É, pro rosto foi esse hidratantezinho aqui da Avon, tá? De hidratante foi esse, de erva doce. Aí, leite de colônia eu usei também no mês de agosto, tá bom? Esse aqui de embalagem rosinha. E pra remover maquiagem, eu usei esses lencinhos humedecidos aqui, removedores de maquiagem da Oceane, tá bom? E de sabonete líquido, eu usei esse daqui da Natura Soul, tá? No rosto. Que é um sabonete líquido fresco, tá bom? Aí, de maquiagem, teve bem pouquinha coisa. De pó foi esse daqui da VINIX, que é a cor 04, tá? Batom foi esse daqui das princesas. Vou fazer um swatch dele aqui pra vocês, tá? A cor dele é meio que um coralzinho. É, sombra foi essa sombra aqui da palhetinha da Fenza, a 03, tá bom? Sombrinhas aqui, neutras pra usar no Dior Diel. Aí, máscara de cílios foi essa daqui da Tango, tá bom? Então, agora vamos pra cabelo, tá? Shampoo foi esse daqui da Pantene de hidratação. Recomendo ele, ele hidrata bastante o cabelo, tá bom? Condicionador foi esse daqui da Palma Livre aqui, que já tá quase acabando, tá bem no finzinho, tá? Foi esse aí que eu usei. Aí, super óleo, eu usei esse daqui da Garnier, tá? Que é um olhinho assim que eu uso de vez em quando, nas pontas do cabelo. É ótimo, mas aqui é o Liso Marroquinha, tá bom? Recomendo muito esse olhinho, tá bom, meninas? Então é isso de favoritos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no meu canal também aqui embaixo. E conferir o meu blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês verem um post sobre esse vídeo, tá bom? Então é isso, um super beijo e tchau, tchau!